E aí Eu sou o professor Ricardo Ferreira de Matemática Vamos fazer uma questão envolvendo expressões com frações e números decimais Essa questão já está no Colégio Militar, ok? Serve para qualquer concurso, que é fração e decimal muita gente não gosta Bom, expressão com fração Temos aqui colchete e parênteses Primeiro a gente faz os parênteses Então, dentro dos parênteses temos o que? Números decimais Já fiz um rascunho aqui para nos ajudar Vamos trabalhar com frações 0,125 Quantas casas tem aqui? 3 Então são 3 zeros 125 milésimos, ok? Agora, segunda etapa aqui Simplificar Dá por 5? Dá Pensa mais alto Dá por 25? Dá Pensa mais alto ainda Quem conseguir Dá por 7,25? Perfeito 7,25 por 125? 1 1.000 por 125? 8 Quem for por 25 também está bom Mas quem for por 125 está melhor ainda Concordam? Então, vamos lá? Então, vamos lá 2 terços Vezes 1 terço Mais Já está feito aqui 1 oitavo Mais 125 centésimos Separei aqui para a gente Quantas casas? 3 Quantas casas? 2 2 casas? 100 Assim como aqui Dá por 25 Concordam? 125 por 25 Dá 5 125 por 100 Dá 4 Então, 5 quartos Que fração é essa aqui? Uma casa Décimo 45 Décimos Vou botar aqui E já vou adiantar a nossa vida 45 Décimos Divisão Vamos lembrar Repete a primeira fração E multiplica pelo inverso da segunda Então, aqui vai ficar 10 Sobre 45 Ok? Então, a primeira etapa é eu concluir Aqui, está vendo? Tudo virou fração Mas, dividido Nesse parênteses aqui 4 sétimos Menos Essa fração a maioria conhece É a metade Quem não lembrar? 5 décimos Simplifica por 5 5 por 5 1 10 por 5 2 Metade Meio Tá? Então, 4 sétimos Menos Meio Pronto Ufa! Não tem mais número decimal Agora, vamos olhar para esse parênteses E para esse parênteses Temos operações de soma e subtração Temos que fazer MMC 2 terços Vezes Nesse parênteses aqui específico São primos entre si, não são? Não divide Por nada Só por 1 Então, o MC é 24 Posso multiplicar Então, 24 Segundo passo Depois do MC Dividir pelos denominadores 24 por 3 8 24 por 8 8 x 1 8 x 1 8 x 1 3 x 1 Mais Aqui é vezes Não tem que fazer MC Aqui é só simplificar Lembra? Corta, corta Minha gente Para contar Simplificar Então, vamos simplificar O 5 Simplifica com 45 Também simplificaria com 10 Mas eu queria fazer o 5 com 45 Ok? Qualquer um de cima com qualquer um de baixo 5 x 5 dá 1 Vou botar aqui Fica mais fácil 45 por 5 dá 9 4 e 10 Os dois Dá para simplificar por 2 4 x 2 2 10 x 2 5 Simplifica mais alguém aqui Nesse sinal de vezes? Não Certo? Então 5 x 1 5 2 x 9 18 Pronto O colchete praticamente está resolvido Uma boa parte dele Concorda? Vamos para lá Não fazer divisão agora não Porque primeiro eu tenho um MMC Que nesse caso também é igual aqui Não é? São números múltiplos entre si 7, 2, somente 1 dividir eles Então o MC é 14 Então, ó 14 aqui embaixo 14 por 7 Dá 2 14 por 2 Dá 7 2 x 4 8 7 x 1 7 Bom O monstrinho O monstrão virou o monstrinho Próxima etapa Cuidado, hein? Temos um vezes e um mais O que vem primeiro? O vezes ou o mais? O vezes Concordam? Esse 18 vai esperar um pouquinho Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou somar isso aqui Vocês já estão vendo Isso aqui vai dar 11 11 E eu vou fazer o que? O que eu posso fazer aqui é simplificar, certo? Nesse caso, ó 2 x 24 Aqui vai dar 1 Aqui vai dar 12 Sobrou o que aqui? 11 Sobre 36 Mais 5 sobre 18 Vamos reparar o conceito de fração equivalente? Vai ficar mais fácil na nossa vida? Não é? Repara Para não trazer EMC Nesse caso Quem não quiser, ó O 18 vira 36 Não vira? É equivalente É um número 2 vezes maior, não é? Então, vou fazer um conceito diferente com vocês, ó Equivalência 2 vezes maior Isso vai dar quanto? 10 E aqui? 36 Repara que o conceito do EMC É o mesmo, não é? E eu posso Como é bem facinho, ó Então, chamar o 18 em 36 Fazer uma equivalência Que dá no mesmo que fazer o EMC, ok? Divisão Repete a primeira Que é isso tudo E inverte a segunda, ó Aqui é 1 Sobre 14 Vai ficar 14 sobre 1 Vamos acabar a conta? Denominadores iguais Repete Então, 36 11 mais 10 21 E vezes 14 O que sobrou pra gente aqui? Esse 1 pode botar 1 Não Tanto faz Sobrou essa fração Aqui, teoricamente Posso simplificar? Posso Posso simplificar? Posso Vamos escolher um só Vou escolher esse que tá mais na cara da gente, ó Por quanto? 2 mais 1? 3 3 mais 6? 9 Ambos dá por 3 Isso vai dar 21 por 3? 7 36 por 3? 12 Vezes 14 sobre 1 Dá pra simplificar ainda? Dá Ó 12 e 14 Somente dá por 2 14 por 2? 7 12 por 2? 6 Dá pra simplificar ainda? Não Até porque a resposta tá lá em cima Quem reparou? Vamos multiplicar 7 vezes 7? 49 9 6 vezes 1? 6 49 6 avos Ou 49 sextos Não tá aqui a resposta? Letra D Ok? É uma questão difícil? Pra quem não tá com prática Se torna difícil, né? Porque tem todas as operações misturadas Ok? O ideal é você praticar bastante Gostou desse vídeo? Curta o vídeo E acesse nosso canal Até a próxima E acesse nosso canal E acesse nosso canal E acesse nosso canal